O Nando Moura fez um vídeo resposta ao meu, no qual eu falo sobre um artigo da obra Em Bessio Coletivo do Olavo de Carvalho. Ele fez um vídeo de mais de meia hora aqui, rebatendo meus argumentos. Então eu quero falar sobre isso um pouco, fazer uma tréplica. Mas antes de entrar nesse ponto, muitos professores universitários estão me contactando aqui, me escreveram nos comentários e no e-mail também, pedindo autorização para usar esses vídeos sobre argumentação aqui, sobre as falácias, em aula, em sala de aula. É claro que vocês podem usar, gente, vocês podem levar para sala de aula isso aqui, porque, primeiro, o que me deixa muito feliz, não é a primeira vez que professores usam meu material em sala de aula, então me deixa muito feliz isso de fato, porque é um reconhecimento do trabalho bem feito. E fiquem de olho também porque eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto, não apenas sobre erros lógicos, não apenas sobre falácias, não apenas sobre maus argumentos como o do Nando Moura e do Olavo, mas também sobre bons argumentos também. Então fiquem ligados porque virá mais material desse gênero. Inclusive, já que a gente está falando sobre isso, eu optei por trabalhar sobre o aspecto lógico do texto do Olavo e da fala do Olavo e do Nando Moura, justamente porque no âmbito da interpretação é muito mais diluído, muito mais difuso e muito mais aberto à divergência. Então se você interpreta um texto de um modo, você tem toda a liberdade de fazer isso, a interpretação é livre, em essência, você pode ler um texto e o céu é o limite, o Nando Moura pode ler um texto do Olavo de Carvalho e achar que é um gênio e eu posso ler e achar que é uma besteira total. Então a interpretação é livre. Você tem uma grande margem para trabalhar com ambiguidade, por exemplo, como o texto do Olavo de Carvalho, que é muito ambíguo, onde as definições não são muito claras, então você pode extrapolar para várias interpretações diferentes. Inclusive é o que o Nando Moura faz. O Nando Moura não refuta a parte lógica da minha interpretação, da minha análise, ele trabalha na parte da interpretação porque é assim que eles fazem. Eles interpretam e eles distorcem a interpretação das coisas para puxar para o lado deles. Então a escolha de trabalhar logicamente é justamente porque a lógica é como a matemática. Você pode não gostar que 2 mais 2 seja 4, mas você não tem como contestar isso. 2 a 4 e ponto final. A lógica é a mesma coisa. Você pode não gostar de um silogismo como ele opera, mas é assim que funciona. Então é um jogo com regras muito mais rígidas, muito mais estritas. E se a pessoa foge disso, você pode apontar e mostrar o erro. Então é por isso que eu tenho abordado desse modo, porque a gente foge desse espectro da interpretação ampla, vaga e restrita, e que vai levar a qualquer lado. Nesse vídeo, assim como em outros do Nando Moura que eu já vi, ele investe em ataques ad hominem, são vários. Eu fiz aqui uma lista, não vou dizer um por um porque são vários aqui. São 34 ataques ad hominem, ou seja, mais de um ataque ad hominem por minuto. É como eles trabalham, é assim que eles trabalham. Eles querem ridicularizar a pessoa, eles querem ofender a pessoa, eles querem mostrar que a pessoa é um idiota completo e que não merece credibilidade por causa disso. É como eles trabalham. Não que isso reforça a posição deles, isso demonstra como eles não têm argumentos. Eles precisam atacar para poder mostrar como eles são bons e o outro é frágil. Tantos ataques ad hominem assim, para mim, é uma evidência de fraqueza argumentativa. Eu vou trabalhar um pouco fora de ordem do tempo aqui, porque como se repete alguns temas, ele vai voltando ao longo do vídeo em diferentes temas específicos, eu vou unificar por alguns tipos de respostas aqui. Eu vou começar com os piores erros dele, que são erros fatuais, erros que podem ser indicados aqui sem nenhum tipo de dúvida. Primeiro deles, em 27 minutos e 47, ele fala sobre a falácia espantalho. O que é que isso tem a ver com a falácia do espantalho? A falácia do espantalho é quando você constrói um inimigo fantasioso, você diz aquilo que ele não fez, aquilo que ele não falou, e aí você bate nesse inimigo. O Lando Mora faz constantemente falando sobre isso, sobre essa falácia do espantalho, falando incorretamente sobre isso. Nesse vídeo aqui, ele tenta me ridicularizar, ele mostra explicando o que é a falácia espantalho e ele apresenta a versão dele. Ele diz o seguinte, para ele, a falácia espantalho é, quando você constrói um inimigo fantasioso e bate nesse inimigo. Essa é uma definição incorreta no Lando Mora, completamente incorreta. Como eu sei disso, porque eu já li o artigo do Douglas Walton, The Strawman Fallacy, que é a pessoa que formalizou essa falácia. Foi ele que normatizou essa falácia. E aqui no texto dele, que eu vou deixar na descrição do artigo do Douglas Walton, para vocês lerem, ele diz o seguinte, olha, o que é a falácia espantalho? Quando você interpreta incorretamente a posição do seu oponente, atribuindo àquela pessoa um ponto de vista com uma determinada implausibilidade que você possa demolir facilmente. Então, prossegue a argumentar contra a versão determinada como se ela fosse aquela do seu oponente. Ou seja, você pega o argumento do seu oponente, você distorce essa informação, você pega um trecho incorreto daquela sua interpretação do argumento do oponente, e você bate nessa interpretação equivocada. Não tem nada a ver com criar um inimigo fantasioso. Isso é uma fantasia do Nando Moura. Ele inventou isso e tem defendido há anos. E eu já vi pessoas, outros youtubers, usando a mesma definição do Nando Moura, incorreta. Então, se você quer saber a definição de fato do que é a falácia espantalho, leia o artigo do Douglas Walton, que foi quem codificou essa falácia. É a única maneira de evitar o erro. É recorrer às fontes, recorrer aos artigos de fato, a quem criou a informação, a quem escreveu os livros que são fontes confiáveis. Não adianta recorrer a delírios e a distorções, que é o que eles fazem o tempo todo. E outro erro dele, que também é exemplar, que também vai demonstrar o ponto no qual eu quero chegar, é em 32 minutos e 2, quando eu falo sobre a falácia do non sequitor. E aqui, o Nando Moura me corrige na pronúncia. Esse é uma espécie de non sequitor. É uma falácia formal. Non sequitor, bicho. Non sequitor. Non sequitor. Mas é sequitor. Non sequitor. Ele diz que é non sequitor, e depois ele fala non sequitor. Ele varia um pouco a pronúncia ali. Você está errado, Nando Moura. A pronúncia é non sequitor. Como eu sei disso? Primeiro porque eu estudei latim. Eu fiz dois anos de latim na faculdade. Inclusive, quero mandar um abraço para o Alessandro Rolim Moura, que foi um professor de latim lá, que é PHD em letras clássicas em Oxford. É uma língua que eu gosto muito. Eu não me especializei em latim. Foi mais para o grego, que é uma língua que me interessa mais. Mas eu sei pronunciar latim. Pelo menos isso, né? Existem duas pronúncias tradicionais do latim, que é a eclesiástica, que é a tradicional da igreja católica, e a pronúncia reconstituída. É muito interessante a história da pronúncia reconstituída, porque eles começaram a analisar erros ortográficos do latim antigo. Grafite nas paredes de Roma. Então, você tinha lá, por exemplo, a pronúncia de César, que em latim eclesiástico seria César. Eles começaram a observar nos muros escrito incorretamente essa palavra e descobriram que a pronúncia, provavelmente a pronúncia original do latim na antiguidade era César. Tanto que disso deriva a palavra alemã César, que era o monarca alemão. Então, a pronúncia reconstituída visa pronunciar o latim como ele era provavelmente, possivelmente, na antiguidade. Então, no latim, tanto eclesiástico quanto reconstituído, non sequitor, sequitor, é pronunciado assim, desse modo. Você está incorreto, você está me ridicularizando, só que quem está fazendo o papel de ridículo é você, porque você está falando uma coisa incorreta. Eu vou deixar na descrição também um artigo aqui, está em inglês, mas explica como pronunciar bem o latim. Se você se interessa por isso, não é número, estude a pronúncia do latim e também faça um curso de latim para você aprender como pronunciar corretamente as palavras. Nesses dois pontos aqui, tanto na falácia espantalho quanto na pronúncia do latim, você vê como eles atuam. Eles defendem um erro, uma incorreção, com tanta certeza, com tanta convicção, que eles passam a impressão que eles estão certos e os outros estão errados. Então, isso aqui é o maior perigo de influenciadores como o Nando Moura, por exemplo, porque eles têm uma mensagem tóxica, uma mensagem incorreta e que influencia milhões de jovens no Brasil. Um outro caso parecido foi o caso da refutação do Leão e da Nilce, quando o Nando Moura afirmou que o nazismo era de esquerda. Então, o Leão e a Nilce foram lá e mostraram como o Nando Moura não tinha lido os livros que ele disse que tinha lido. Então, é isso. É alguém que defende uma ideia equivocada com tanta certeza que passa a ser verdade. É aquela mentira repetida que se torna a verdade. Nesses dois casos aqui, falácio espantalho e a pronúncia do latim, o Nando Moura está objetivamente incorreto, completamente equivocado. E você pode conferir na descrição os artigos para você conferir o que é a mensagem correta. É importante que vocês recorram a fontes confiáveis, gente. Isso é fundamental para o conhecimento. Se você pega autores revisionistas, autores que defendem trínsitos conspiratórios, como o Lavo de Carvalho faz, por exemplo, a chance de você incorrer no erro é muito maior, é muito grande. Um outro caso também que ele apela para o ridículo, que ele tenta me ridicularizar, é em 32 e 35, quando ele pega uma falácia que eu exponho do Lavo de Carvalho, que é a negação do antecedente, e ele diz que eu busquei na Wikipedia. Ele vai lá, faz uma busca no Google e encontra lá o silogismo para tentar me ridicularizar, como se eu tivesse buscado na Wikipedia. Na Wikipedia. Quer ver? Se A, portanto B, é falso, logo B é falso. Ó, quer ver? Se A, portanto B, é falso. E quem popularizou esse daqui foi o próprio Lavo, né? Wiki. Ah, é da Cd. Ele pegou na Wikipedia, cara. Ele pegou na Wikipedia, mano, olha só que bosta. Isso aqui é uma demonstração de alguém que nunca abriu um livro de lógica na vida. Porque esses exemplos, Nando Moura, são canônicos. Qualquer livro que você pegar de lógica e de falácias também vão mostrar os exemplos muito parecidos ou os mesmos exemplos. Se você pegar, por exemplo, o livro aqui, attacking faulty resonem. Tem um capítulo no qual ele fala sobre falácias de inferência dedutiva. O exemplo que ele usa para negação do antecedente é o seguinte. Se A, então B, premissa, e não A, premissa, portanto, não B, conclusão. Esse é um exemplo de um livro de lógica. Outro site que eu utilizo também, que se chama Logically Falacious, que tem mais de 300 falácias lógicas, também tem o mesmo exemplo que é o exemplo que eu utilizei, na verdade. Se P, então Q, não P, portanto, não Q. Isso aqui é um exemplo clássico de lógica. Isso aqui está em qualquer livro de lógica. Não é no Wikipedia. Se você não sabe como Wikipedia é escrita, o que eles fazem? Porque eu já escrevi artigos por Wikipedia, já contribuí com Wikipedia, então eu sei como funciona. As pessoas vão lá, consultam um livro de lógica, por exemplo, nesse caso, consultam algum autor clássico e vão lá e fazem um artigo a partir disso. Tanto que embaixo dos verbetes você tem as fontes utilizadas. Muitos artigos do Brasil são traduções de artigos em inglês, da Wikipedia em inglês. E esses artigos em inglês partem de fontes em inglês também. Então esse aqui é um exemplo clássico que pode estar em vários manuals de lógica em diferentes idiomas, em diferentes publicações. E depois ele diz que quem popularizou isso, a lógica formal, no Brasil foi o próprio Olavo. Isso é um absurdo total, total. As pessoas estudam lógica há 2.500 anos. Então não foi o Olavo que inventou isso, não foi o Olavo que levou para o Brasil isso. As pessoas já estudavam na faculdade isso antes do Olavo sequer existir. Então isso é uma grande mentira, uma grande mentira. Logo de cara, em 1 minuto e 13, o Nando Moura começa a tentar me imitar. E hoje? É uma imitação que se parece muito com outros que ele já faz, com o Pirula, com o PC Siqueira, com o Tico Santa Cruz, com o Leão e a Nilce. E aqui nesse ponto a gente tem o Nando Comediante, o Nando A Praça é Nossa, o Nando Zorra Total. Ele acha que isso aqui reforça alguma coisa para ele, como se ridicularizar o oponente e fosse algum tipo de reforço argumentativo. E pelo contrário, isso aqui sabota a sua argumentação. Porque ninguém leva a sério o piadista, ninguém leva a sério um palhaço. Então, você ficar imitando os outros não reforça. O deboche não reforça o argumento. E logo no começo também tem um outro que ele fala assim, em 31 segundos, ele fala sobre o kitnet, que eu moro num kitnet e depois, em 25 minutos e 41, ele fala que eu sou um perrapado comendo lixo na Europa. Essa aqui é uma falácia, é uma falácia também clássica, chamado Argumentum Adcrumenum, que é apelo à riqueza, como se ele rico, bem-sucedido, fosse superior aos demais. Como se isso desse validade à argumentação dele. E não faz diferença nenhuma, gente. Eu poderia morar num kitnet de fato, que não é o caso, mas poderia morar num kitnet e isso não afeta o meu argumento. Isso não afeta a minha construção lógica, isso não afeta aquilo que eu digo. O fato de alguém ser rico e o outro ser pobre não faz com que o argumento da pessoa rica seja mais válido do que a da outra pessoa. Não faz, não faz, não faz sentido. Não faz sentido. E ainda nessa linha, ele fala sobre meus livros, né? Nesse ponto, ele faz exatamente aquilo que ele critica nas pessoas que falam mal do Olavo. Ele está criticando o meu livro sem conhecer. Ele fala sobre esse livro aqui, sobre essa obra aqui, né? Que é o livro do cachorrinho, como ele diz. Que é um livro que eu publiquei, um livro de ficção que eu publiquei nos Estados Unidos. É uma editora americana. Depois ele fala sobre o meu livro de viagem, que é o Viagem para a Mão de Vaca, que eu fiz tanto de Nova York quanto da Europa. Ele tenta ridicularizar meus livros, as minhas obras. E tem o efeito inverso. Eu tenho muito orgulho das minhas obras de viagem, não do humor. Sabe por quê? Porque nesse período que eu escrevi sobre viagens, eu pude conhecer 30 países, sendo pago muitas vezes para isso. Eu fui convidado para ir para Taiwan para cobrir os 100 anos de independência de Taiwan. Jantei com o presidente do país. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque isso me permitiu conhecer vários países. Eu pude conhecer pessoalmente aquilo que você só lê nos livros. Eu pude estar na Grécia, caminhando nas ruas onde Sócrates esteve, onde Aristóteles esteve, onde Platão esteve. E isso é muito enriquecedor culturalmente. Eu pude visitar os melhores museus do mundo. Então, isso aqui, não tenho vergonha nenhuma disso aí. Pelo contrário, para mim, isso é uma enorme experiência de vivência, de conhecimento, de aprendizado real do que se passa nesses países, nessas culturas. Então, se eu falo sobre sete países, eu falo com propriedade. Eu vivi em sete países diferentes graças a esse livro. Então, eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu tenho muito orgulho desse tempo como escritor de viagens. E obrigado por falar sobre os meus livros. Talvez venha daqui um pouco mais. Em 027, ele disse que eu chamei o Nando Moura de Debbie Mental. Eu acho muito difícil que eu tenha dito isso, porque eu não uso essa expressão Debbie Mental, não faz parte do meu vocabulário. Se eu disse em algum momento, eu peço desculpas porque não faz parte de como eu me comporto. Não é aquilo que eu digo normalmente. Se ele tiver alguma evidência disso, em algum momento eu falar isso, me mostre porque realmente não me lembro. Se eu disse, eu peço desculpas. Em 11 e 3, a gente entra na questão da interpretação do termo cultura. E daí o Nando Moura defende o uso do Olavo de Carvalho, o que ele faz ali no artigo. E esse é um problema sério, porque o Olavo de Carvalho utiliza pelo menos três definições diferentes de cultura naquele texto. É por isso que você precisa definir os conceitos quando você fala sobre eles, porque senão você abre margem para a ambiguidade, então fica muito vago, muito difuso, muito impreciso. Então, quando você oscila o sentido, quando você usa uma palavra polissêmica, como é a cultura, se você não definir muito bem o que você está falando, isso deixa margem para várias interpretações diferentes e que nem sempre você vai saber do que você está falando. Em 21 e 26, o Nando Moura tenta me desacreditar dizendo o seguinte, por que ele, o Nando Moura, tem que aceitar aquilo que eu digo como verdadeiro? E aqui é o ponto central, Nando Moura, aqui é o ponto central de toda a nossa divergência, acho que em todos os vídeos que eu fiz sobre você. Você não tem que aceitar aquilo que eu digo como verdadeiro, mas você também não tem que aceitar o que o Olavo de Carvalho diz como verdadeiro. Quando a gente fala de filosofia, quando a gente fala do estudo da filosofia, essencialmente o que a gente fala é o estudo do senso crítico, é do trabalho crítico, da dúvida, de você questionar a realidade, de você investigar a realidade e de você não aceitar nenhuma verdade como patente, como evidente, como óbvia. Então você tem que investigar, criticar a realidade. Então você tem que fazer isso comigo, quando a gente fala da verdade. Questione isso, mas questione também o Olavo de Carvalho, porque quando você passa a investigar minuciosamente como a gente tem feito agora com os artigos dele, você passa a ver como tem muitas imprecisões, muitas incorreções, muitas generalizações. Então você tem que fazer esse trabalho o tempo todo e com todos os autores. O maior erro que pode acontecer é quando alguém faz faculdade de filosofia e sai da faculdade como marxista, como hegeliano, como nietziano, como neoplatônico. Esse é um erro. Um filósofo, alguém que investiga a filosofia, alguém que trabalha com filosofia, ela tem que ser o tempo todo crítica, inclusive sobre as próprias convicções. Você tem que questionar o tempo todo as suas fontes, aqueles autores que se admiram e os autores que você não admira. Esse é o trabalho da filosofia. É a crítica, é a indagação, é a dúvida. É por isso que eu posso afirmar com bastante tranquilidade que o Olavo de Carvalho não é um filósofo. Ele é um líder de seita. O que ele faz é dogmático. Ele não é um filósofo, porque ele não está disposto a usar o senso crítico para poder questionar as próprias convicções dele e há vários casos de filósofos que ao longo de sua carreira foram mudando radicalmente a sua teoria porque eles foram percebendo que aquele momento que eles fizeram inicial estava equivocado. O Olavo não é um filósofo, o Olavo é um líder de seita. E quando a gente menciona a faculdade de filosofia, o curso de filosofia, é justamente porque quando você está lá é que você é obrigado a fazer esse exercício. Há todo um jargão, há todo um conhecimento técnico especializado que você aprende na faculdade. E isso vale para várias áreas diferentes. Vale para a história, vale para a sociologia, vale para a economia, vale para a antropologia. Quando você estuda aquilo ali numa faculdade, você reconhece esse caráter crítico da filosofia. Algo que o Olavo nunca fez e não está disposto a fazer aparentemente. Porque quando ele é criticado, a reação dele não é alguém que está disposto a ouvir a crítica, mas alguém que está sendo atacado em sua essência dogmática. Então a reação é a violência, a reação é a agressividade, a reação é o xingamento, é a não aceitação da crítica. E isso é uma atitude antifilosófica. A minha recomendação do Número para você, se você gosta de filosofia, se você gosta de história, se você gosta dessas áreas, é você voltar para a escola, voltar para a faculdade, fazer um curso. Já que você é rico, bem-sucedido, você não precisa no Brasil fazer isso. Você pode fazer um curso à distância, vários cursos de online learning, de distance learning em grandes universidades do mundo, em Oxford, em Cambridge. Você pode pagar e fazer um curso desses. Estude história. Faça um curso universitário de história, ou de filosofia, ou do assunto que você se interessar, porque assim você vai perceber como você tem defendido ideias totalmente equivocadas ao longo desses últimos anos. Você vai ser envergonhado daquilo que você disse na internet. Porque quando você trabalha com critério, quando você trabalha com conhecimento de fato, você aprende a evitar certos erros metodológicos, de critérios mesmo. São coisas básicas, essenciais, que são a primeira etapa de quando você está em uma faculdade, de você aprender a evitar certos erros básicos, metodológicos. Então eu vou tirar aqui embaixo a hashtag volta para a escola, falando do Moura. Faça isso. Você pode? Você é rico? Você é famoso? É o mestre do capitalismo? Faça isso. Essa educação formal não torna ninguém melhor do que o outro, não torna ninguém superior aos demais, mas torna você mais criterioso e mais metódico para trabalhar com conhecimento. Ou deveria, pelo menos. E por fim, se por acaso houver uma resposta, se você se predispuser a responder de novo a esse vídeo, pode fazer sem deboche, pode fazer sem ad hominem, não tem problema. Você pode conversar comigo como adulto, a gente tem a mesma idade, eu acho. Você pode responder racionalmente com uma pessoa de quase 40 anos. Não precisa agir com deboche ou com infantilidade. A gente pode conversar como adulto. Talvez nesse momento a gente possa avançar e chegar a algum ponto em comum, algum ponto mais adiante, racionalmente. Não apenas com quase 40 taxa de hominem. Não tem necessidade disso. Inclusive, essa maturidade para debater assuntos também é uma postura filosófica. E só para concluir aqui, só um apêndice aqui, outro que também fez uma resposta a mim foi o Bernardo Kister. Fez um vídeo aqui com o tom de deboche habitual deles, com o tom sarcástico, com a taxa de hominem também, com um monte de falácias. Como eu já fiz um vídeo sobre isso anteriormente com o Olavo de Carvalho e com o Nando Moura, não vou repetir isso para o Bernardo Kister. Ele nem estava nessa conversa. Ele está agindo como capanga do Olavo de Carvalho. Quando o Iago fez uma refutação do Olavo, o Bernardo Kister foi defender o Olavo de Carvalho. Mas se eu tiver tempo em algum momento futuro, daí eu respondo o Bernardo Kister. Não vai ser agora que eu não estou com o saco. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa. Deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!